A nossa Visionary Monster de hoje é peça fundamental da estrutura da Bugged Media e dá muitas cartas no seu mundo das letras. Bárbara Silveira licenciou-se em Línguas, Literaturas e Culturas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Mantém a aposta em constantes formações de revisão, língua gestual portuguesa e é coordenadora do Departamento de Tradução da Bugged Media. Olá Silveira, obrigado por teres vindo desde o fundo do corredor até aqui. Espero que te divirtas com esta entrevista. Eu conheci-te em funções de direção associativa. Gostavas daquela asafama dos eventos e dos alunos e tudo o que tinhas que fazer na Associação de Estudantes? Gostava. Acho que foi sair um bocadinho da zona de conforto de não fazer nada para passar a fazer alguma coisa e a interagir com pessoas e a fazer sempre coisas. E acho que isso acabou por me fazer sentir desafiada e ajudar um bocadinho. E ativa. Ativa. Já és? Sim. De natureza. Sim, mais ou menos, acho que sim. Mas já tinhas que coordenar equipas aí? Sim. Não estava a coordenar uma equipa sozinha, estava na vice-presidência de uma coordenação. Ou seja, não, não éramos... Bem, whatever. Estava a ajudar a coordenar uma equipa. E sim, é sempre... Foi a minha primeira experiência em coordenação e foi desafiante. E quando te decidiste a seguir línguas, já sabias que era para o audiovisual que acabarias por vir ou que querias vir? Não. Não, de todo. Eu segui línguas porque o que eu queria seguir estava sobrelutado de gente e porque me veio a desanimar muito com o passar dos anos e naquela altura mais decisiva do que é que vamos fazer no futuro. E que eu escolhi línguas por sentir que era uma coisa que eu adorava e que era... Eu segui línguas, literaturas e culturas que era um curso abrangente o suficiente para eu depois escolher o que é que queria fazer com alguma abertura e com algumas bases. Mas não fazia ideia que era o audiovisual que ia ser o caminho pelo qual eu ia enverdar. Até porque depois começas na Cofina. A seguir à fase académica. Eu acabei a... Aliás, eu enquanto estava a acabar o curso, ainda não tinha terminado a licenciatura, decidi procurar cursos de revisão de texto, procurar... Porque eu gosto muito de línguas, mas a minha língua preferida é a nossa e eu sempre senti que tinha muito jeito, mas que havia coisas que eu não compreendia e que eu precisava de limar melhor dentro da minha cabeça para perceber porque é que eram assim e não assado. E então comecei à procura de cursos de revisão de texto, de formações de revisão de texto e acabei por encontrar um curso de alguns meses, um primeiro nível de alguns meses de revisão de texto e fazê-lo. E depois aí sim surgiu a oportunidade na Cofina, a oportunidade de fazer um estágio na Cofina no departamento de revisão de texto do grupo, que hoje é o grupo Cofina e que antes tinha... era mais redirecionado para cada publicação. E pronto, e foi assim que eu entrei na Cofina. Como é que foi esse choque? Suponho eu que tenha sido um choque da záfama toda que se encontra numa redação. Foi um choque, foi um choque. Foi, foi. Eu acho que foi menos um choque, também para fazer um bocadinho a ponto do que tu estavas a dizer das funções do subjetivismo, foi um bocadinho menos um choque por isso, porque na faculdade e na própria associação de estudantes tu acabas por conversar com imensa gente, com imensa gente diferente e com imensa gente que tu nunca conversarias se não estivesses naquele papel. E quando entrei na Cofina, foi, acho que ajudou um bocadinho a amainar os nervos e o choque, mas foi um choque, estares dentro de uma redação em open space com dezenas de pessoas, centenas de pessoas às vezes, com imensa coisa a acontecer, com imensa informação a ser direcionada a ti, que acabaste de... Eu ainda nem tinha acabado a minha licenciatura quando entrei, então foi imensa informação, opa, mas aprendi imenso com essa... Eu acho que essa asáfama, como tu estavas a dizer, te ajuda a abrir-os muitas coisas que, pelo menos no meu caso, estavam bloqueadas. Ok, se calhar é por aí que, hoje em dia, tens as bases que tens para lidar com a pressão do dia-a-dia aqui, inclusive na Baggin. Sim. Mas vias-te nessas funções durante muito tempo, naquilo que era aquele pico de ritmo mais intenso, se calhar? Eu gosto muito de trabalhar sobre stress, e gosto muito de ter um ritmo... Eu gosto de sentir pressão para me desafiar, para sentir sempre que... Se sou ou não capaz, e se não sou capaz... Porque eu acho que depois acabas que essas coisas todas que acontecem vão-te fazendo perceber certas coisas, tipo, se eu não sou capaz, porquê é que eu não sou capaz? Não sei se me imagino... Nunca pensei muito se me imaginava a fazer aquilo para o resto da minha vida. Eu gostava muito do que fazia, mas não sei se era capaz de viver aquele ritmo para sempre. Não, acho que não. Estando tu na gênese da criação do Departamento Interno da Baggin Media, sentes que toda essa experiência que tiveste, quer na Associação de Estudantes, quer na COFINA, servem de algo hoje em dia? Eu acho que sim. Eu acho que... Todas as experiências que tu tens acabam por te servir de alguma coisa, mais que não, seja do que é que tu não queres fazer, ou do que é que tu não queres ter por perto na tua vida. E eu acho que, como tu estavas a dizer, a criação do Departamento de Tradução acabou por estar em curso há algum tempo, mas eu acho que a melhor parte deste processo evolutivo que nós temos feito tem sido aprender com tudo aquilo que tem acontecido. Aprender com todas as pessoas que tiveram, com todas as pessoas que deixaram de estar, com todas as opções que tomámos e que não tomámos. Eu acho que a coisa que mais me ajudou, ou que mais me ajuda a lidar com isso é, e obviamente tu sabes, eu não tenho muita facilidade às vezes em... em dar aquele passo atrás e tipo, ok, vamos tentar perceber o porquê. E sou um bocadinho mais explosiva às vezes e eu acho que aí sem dúvida que me ajudou, porque... porque eu acho que tu, quando levas com essa explosão durante algum tempo ou em algumas situações mais no âmbito profissional até, tu percebes que não é aquilo que tu queres para ti, que não é naquela situação que tu estás confortável e portanto não podes fazer isso às outras pessoas. Tu acabas sempre por... por perceber o que é que tu queres e que pessoa é que tu queres ser. Eu acho que a maior mais-valia numa equipa e em trabalharmos com uma equipa e como é óbvio no mundo da tradução e muito também no mundo da tradução audiovisual, nós acabamos sempre por ter uma... por sermos um bocadinho mais isolados, por estarmos um bocadinho mais no nosso mundo e eu acho, e também trabalhei muito tempo sozinha, não sei se se considera muito tempo, mas trabalhei algum tempo sozinha, eu acho que a mais-valia de ter uma equipa é isso, é tu aprenderes alguma coisa todos os dias, sem dúvida que é muito mais rápido teres uma equipa do que estares tu a fazer todo o processo de pesquisa, de contra-pesquisa, de confirmação, etc, etc, e com uma equipa, o chamado brainstorming acaba por ser sempre muito mais imediato e isso é fantástico, mas também a parte mais individual de cada um, de melhorarmos enquanto tradutores, enquanto legendadores, enquanto... enquanto tudo aquilo que somos enquanto profissionais, eu acho que tudo aquilo que nós fizemos até agora contribui para isso e vamos continuar e continuamos todos os dias, pelo menos eu acho que sim, dentro do departamento a melhorar essas coisas e eu acho que estamos numa fase em que o departamento de tradução já está, já entrou naquela fase de cruzeiro, já está só a navegar, claro que tem coisas para limar e há sempre coisas para limar, mas eu acho que atingiu o ritmo que precisava de atingir. Sim, eu diria que encontrou alguma estabilidade apesar de tu continuares a dar algumas formações e a partir de dar formações até com outros colegas porque acho que lá está, estabilizou e agora precisa de continuar a alcançar e a ultrapassar outras etapas. A questão tinha muito a ver com a forma como te reconheço e como te trabalhas com muita pressão e com qualidade e por isso chegou a fase agora de te lançar umas perguntinhas rápidas. Vamos a isso? Silveira, stressa-me muito, pensa pouco e responde rápido, por favor. Pronta? Sim. 12 mais 4 mais 10 dividido por 23? Veste mais 5? 5. É isto, não é? Ok, a última nota positiva que tiveste em matemática no secundário, lembra? Não. E a preparadora? Também não. Jornal em papel ou noticiário na TV? Em papel. Legendagem ou locução? Legendagem. Dobragem ou legendagem? Ah, dobragem. Tradução ou revisão? As duas. Estar-me contos ou manuais de formação? Manuais de formação. Lidar com produção ou com clientes? Com produção. Traduzir literária, tradução literária ou para desporto? Para desporto. Espanhol ou inglês? Ei, não dá. Não dá. Os dois. Muito bem, se afaste. Foi fácil, não foi? Foi, foi. Foi muito fácil. Para mim também foi. Como já mencionámos, tu tens em mãos a coordenação do departamento e acho que tocaste um pouco nisto antes das perguntas rápidas. Como é que tu tens assistido à evolução da equipa? Naturalmente, é difícil sempre encontrar os parceiros, os elementos certos, mas para além disso, como é que tens visto aquilo que se pretende que é a qualidade? Tem evoluído, não tem, tem melhorado os mecanismos, a operação toda? Olha, eu acho que sim. Eu acho que fazendo um bocadinho também, voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer de nós estarmos muito habituados a trabalhar sozinhos e eu acho que quando tu segues a área da tradução, tu sabes que vais trabalhar muito sozinho ou pelo menos tu achas que vais trabalhar muito sozinho e que o teu trabalho começa no A acaba no Z e todas as fases, todo o percurso até aí é feito por ti e eu acho que o nosso departamento neste momento tem essa, tem a vantagem e a qualidade de nós termos, nós tentarmos ao máximo, numa forma mais geral, não estou falando nos projetos individualmente, mas de uma forma mais geral, tentarmos que todo esse percurso seja feito em conjunto e crescermos e aprendermos enquanto o fazemos. Como tu estavas a dizer em relação às formações, nós, a verdade é que claro que nós aprendemos todos uns com os outros todos os dias, mas o pedaço de formação que tu tens e que tu recebes e que tu bebes daquilo que os teus colegas sabem e que já aprenderam durante o seu percurso até ao momento, é sempre muito mais valioso do que aquilo que tu aprendes no dia-a-dia enquanto vais vais trabalhando e vais falando e vais trocando ideias. E eu acho que em termos de evolução, nós somos todos diferentes, mas trabalhamos todos, por exemplo, com o mesmo método. Nós temos todos, nós recebemos os materiais e sabemos o que é que vamos fazer a partir dali e a qualquer momento, por muito que não seja desejado, se houver algum imprevisto, se acontecer alguma coisa, todos os outros estão capazes de entrar e de pegar no projeto e sabem em que ponto é que estão e que passos é que foram dados até aí. e eu acho que isso é uma mais-valia enorme porque os projetos acabam por sair todos com um nível de qualidade mais ou menos semelhantes. E eu acho que isso vem da formação que nós temos e que já tivemos da faculdade, das formações que fomos fazendo depois, do nosso próprio trabalho no mercado, daquilo que fomos recebendo de feedback dos clientes com quem fomos trabalhando, nós aprendemos com tudo isso e depois dar essa formação e passar esse conhecimento às outras pessoas acaba por tornar o trabalho, eu acho pelo menos, o trabalho acaba por sair com uma qualidade muito acima do que se estiveres sozinho num sítio a trabalhar com os teus métodos. referiste-te à formação interna que tu dás a quem integra a tua equipa e que depois permite então essa coerência em termos de qualidade entre elementos mas também a versatilidade, não é? Porque temos aqui umas áreas que quase todos cobrem ou todos. Sim, neste momento já todos cobrimos todas as áreas. Claro que todos nós sentimos que temos os nossos pontos mais fortes mas já todos passamos todas as áreas. Todos nós traduzimos, legendamos, fazemos tradução para a dobragem, audiodescrição, tradaptação. Todos nós fazemos todas as áreas que o departamento dá. Porquê que achas que isso é importante? Porquê que apostámos nesta estratégia? Na parte de todos partilharmos valências há uma coisa que é muito importante que é a rede acaba por apertar muito mais ou seja a probabilidade de eu errar acaba por ser muito menor porque há sempre alguém depois de mim que passa que vai pegar naquele trabalho e vai ver e tudo mais e portanto mesmo que a mim me escape como a pessoa que vai pegar tem as mesmas valências acaba por conseguir apanhar e também conseguimos tirar dúvidas. Mas não foi fácil encontrar o perfil também certo para cada um dos elementos que hoje em dia conseguem dar com essa segurança? Foi difícil porque é difícil encontrar É é e eu acho que também já tocámos um bocadinho nesse ponto na parte de sermos muito fechados e sermos uma área muito individualista e eu acho que isso acaba por ser sempre eu acho que o mais importante é há zero noção de mercado quando saís da faculdade o percurso natural é saíres da faculdade entrares no mercado como achas que deves entrar sem saberes para onde é que te vais virar ao certo o que é que sem saberes muito bem o que é que são as áreas que vais abordar quais são os percursos que deves tomar mesmo enquanto profissional não estou a falar só de procurar trabalho estou a falar também de o que é que é importante eu apresentar ao meu cliente e eu acho que como há essas lacunas no curso e como também somos uma área fechada que não partilha esse tipo de conhecimento com outras pessoas tocámos por chegar ao mercado com uma ideia errada ou pelo menos com uma ideia muito diferente daquilo que nós enquanto bugging pretendemos ter nós apesar de tudo somos apesar de sermos uma empresa profissional e séria e todos fazermos o nosso trabalho nós valorizamos muito também o perfil do conseguirmos falar uns com os outros do conseguirmos ter essa abertura para lidar com o stress para tirarmos dúvidas uns aos outros e tudo mais e há simplesmente situações em que ou pessoas que não são capazes ou que não querem ter de lidar com essas situações que também é legítimo é sempre difícil criar equipas e é sempre importante escolher bem e conseguir depois formar e encontrar quem pensa da mesma maneira com o devido respeito por qualquer opinião e querer ser formado também há isso como tu já referiste há aqui uma clara diferença entre o trabalho em equipa o evoluir em conjunto e também há o lado isolado de um freelancer a maioria das empresas no nosso tecido do audiovisual da tradução para o audiovisual em Portugal e sinceramente aposta em freelancers tu achas que há que há valorização passa aqui na mudança de tudo achas que há valorização daquilo que é o valor acrescentado de teres uma equipa por parte do cliente se o cliente sente essa diferença daquilo que é o trabalho que uma equipa interna pode oferecer eu acho que sim eu acho que há clientes que têm que têm essa atenção e que têm essa não sei se lhe podemos chamar a preferência mas que pelo menos valorizam essa questão porque a verdade é que o mundo ideal seria o mundo em que um tradutor pega numa série e faz a série do início ao fim sem passar por mais ninguém ou pelo menos na tradução de mais ninguém mas isso é só um mundo ideal e é praticamente impossível com os prazos que o mercado tem haver um tradutor por série e portanto eu acho é a minha mais sincera opinião que se todas as pessoas que estiverem a trabalhar naquela série tiverem os mesmos pontos base se se regerem pelas mesmas regras agora passo pela abundância acaba o trabalho final acaba por ser muito melhor se o cliente tem essa noção eu acho que sim eu não te consigo dizer que sim porque acho que se o cliente se todos os clientes valorizassem isso da forma que nós valorizamos o mercado estaria um bocadinho diferente seria porventura permite-me a interrupção porventura menos intermitente para por exemplo para os freelancers porque se calhar teriam haver a preferência por parte dos estúdios para criar equipas internas eu acho que sim atenção não obstante aqui a preferência que algumas pessoas têm por trabalho de freelancer a partir de casa mas estávamos a falar daquilo que é a qualidade que uma equipa pode dar da redundância em caso de falha de alguém da coerência portanto da qualidade que se oferece ao cliente e daquilo que o cliente vê se sente ou não essa qualidade mas eu perguntava precisamente isso se também não tem esse impacto naquilo que pode ser o tecido do audiovisual no que toca aqui aos tradutores eu acho que sim eu acho que sim eu acho que é muito mais confortável nós estarmos inseridos numa estrutura que nos dá estabilidade e que nos dá e que nos dá bem acima de tudo margem para crescer para evoluir e para aprender mas também em termos pessoais claro que eu acho que se o cliente desse mais valor a isso as próprias empresas teriam uma maior abertura a criar essas empresas e a aumentar essa qualidade que eu sinceramente não acho que seja só o cliente que tem de valorizar isso eu acho que cada empresa e cada tradutor também tem de valorizar onde é que o seu nome vai e como é que a sua imagem passa para o mercado claro que há coisas que nós estamos mais sensíveis a por estarmos na área e por estarmos mais despertos para elas mas a verdade é que a imagem que nós damos é a nossa e quando tu estás associado a uma empresa não é só a tua passa também a ser a imagem da empresa e acho que as empresas têm de valorizar isso e devem valorizar isso para valorizarem os profissionais porque o mercado do 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 tradutor audiovisual não é não é a coisa mais especializada do mundo na perspectiva atual há montes de gente principalmente com o aparecimento dos templates que não sabe fazer ou não sabe ou não ou desaprendeu a parte da legendagem e passou a ser basicamente só o tradutor claro que tens de ter as regras básicas e saber os básicos mas não tens aquele conhecimento de legendagem que era obrigatório antigamente exatamente e que hoje em dia deixou de ser e há relatos e eu arrisco dizer que qualquer tradutor de audiovisual já sentiu na pele o que qualquer um faz aquilo que tu fazes e eu acho que isso é muito muito também criado pelo facto das empresas não valorizarem essa evolução de cada um à parte claro daquilo que estavas a dizer de cada pessoa tem direito às suas escolhas sim e há também aqui um agora salto aqui para a parte da adaptação de textos mais ao nível de criativo há um mito eu prefiro chamar-lhe um mito que é que é a ideia de que o tradutor não consegue preparar um texto criativo ou adaptá-lo da maneira mais conveniente nomeadamente por exemplo no mundo da do Brás de onde é que tu achas que nasceu este mito? é aqui uma um desalinhar de expectativas ou uma falta de compreensão de parte da parte como é que tu achas de onde é que isto vem? olha de onde é que esse mito vem e onde é que ele nasceu não faço ideia não faço ideia de onde é que esse mito nasceu eu não tenho legitimidade para falar sobre os outros tradutores do mundo lá fora mas eu posso te dizer que principalmente em Portugal a tradução para a dobragem não é não tem assim a fama que tem em outras áreas da tradução dentro da tradução audiovisual eu acho que não há uma como não é nenhuma mas não há uma especialização na tradução para a dobragem e eu acho que se houvesse esse mito desapareceria justo ou injustamente eu acho que injustamente porque eu acho que não é o facto de seres especializado por um curso numa coisa que faz-te bom nela eu acho que não é porque tu tiveste uma que fizeste um desenvolveste uma tese só sobre a dobragem que tu vais ser automaticamente especialista nela se nunca tiveres pegado num texto de dobragem e se nunca o tiveres trabalhado como deve ser como é óbvio que um texto de dobragem não tem só o desafio da adaptação não é só esse o desafio essa adaptação é feita a muitos níveis da tradução para a dobragem do batimento das bocas que nós tentamos fazer eu acho que na parte da dobragem os nossos únicos desafios não são a adaptação para aquilo ficar bem naquela boca tu tens um monte de adaptações a fazer tu tens de pensar se queres fazer uma adaptação cultural ou não e se o cliente vai aceitar uma adaptação cultural ou não que eu acho que valoriza muito a dobragem principalmente a dobragem de animação quando a imagem tu permite porque também é um desafio a imagem permitir-te teres ali alguma margem para mudar as coisas ou não e depois também tens a questão de apesar de todos os outros desafios que tu tens tu tens de passar a mensagem corretamente eu pelo menos não abdico de que o português seja o mais bem falado possível por muito que paire um bocadinho a noção de que já ninguém diz estas coisas ou já ninguém fala assim mas não é porque as outras pessoas não fazem ou fazem é mal feito que nós também temos de fazer e eu acho que a dobragem principalmente por ser ainda um bocadinho encarada como mais direcionada aos miúdos têm essa vertente educativa de uma boa construção frásica de uma correção gramatical de todos esse tipo de coisas como também têm essa vertente para o que não fazer para o que não propagar para que ideias é que não podem ser gratuitamente expostas e eu acho que todas essas coisas são um desafio não faço ideia onde é que o mito nasceu mas também acho para pegar ali um bocadinho na tua pergunta que há alguma falta de compreensão acho que sim acho que sim acho que há séries e há animações que têm o reconhecimento que todos nós sabemos que têm na parte não só das vozes das misturas e tudo mais mas também da tradução acho que todos nos conseguimos lembrar pelo menos de um exemplo em que uma animação foi muito aclamada pela tradução que teve pela positiva mas também acho que falta alguma compreensão na medida do quais é que são porque por que processo é que vocês passam quando estão a fazer aquilo não é só vocês não estão só a traduzir do inglês para o português ou de qualquer outra língua para o português vocês têm que cumprir certas coisas e certos parâmetros acho que é esse desconhecimento de quem critica a tradução para a dobragem no geral acho que sim mas nós tivemos aqui uma ideia engraçada quando criámos o departamento de tradução que era uma das formações internas passava precisamente por pôr tradutores a fazer em estúdio a fazer a dobragem ou a aprender para perceberem quais é que são os desafios do estúdio sim sem dúvida eu acho que nós já aprendemos bastante com o trabalhar com as pessoas a seguir não diretamente com os dobradores e com os diretores com os diretores trabalhamos diretamente sim mas com os dobradores acabamos por não por não trabalhar mas trabalhamos com os técnicos que já nos vão dando algumas noções mas ir a estúdio é sem dúvida na formação que nós fazemos nós vamos mesmo para dentro da cabine e dobramos um cheiro do texto e tudo mais e está lá o técnico está lá o responsável pela formação e ajuda-te a perceber o que é que eles passam dentro daquela cabine e quais é que são os desafios achas que isso ajudou na prática depois refletiu-se nos textos na maneira como passámos porque nós eu faço esta questão mais por análise de mercado porque na realidade internamente temos tido um ótimo feedback por parte de todos os atores todos os intervenientes que lidam com os textos que saem no nosso apartamento portanto pergunto-te se achas que mas mesmo em termos de mercado eu acho que nós recebemos sempre ou quase sempre os controles de qualidade que o cliente faz posteriormente e quando eles acabam por chegar a nós é fantástico veres o número de correções que vêm são alterações são coisas muito pontuais e que acabam por só melhorar o trabalho e não estavam propriamente mal mas melhoram ali qualquer coisa e eu acho que esse tipo de feedback é muito positivo porque tu aprendes com eles e creches com eles mas também o facto de estares em estúdio e de teres o guião à tua frente um guião que pode ter sido feito por ti ou não mas que está ali à tua frente e que tu tens de dar vida ao boneco eu acho que te dá muita noção do que é que eles passam dos desafios que eles têm porque às vezes nós estamos a traduzir e temos a ideia do que aquilo vai caber e do que aquilo está perfeito para ali e depois não está com a interpretação as coisas também sofrem alterações e na duração na maneira como foi pensado toda a leitura daquela frase e portanto é normal um outro assunto que eu gostava gostava de saber a tua opinião tem-se ouvido muitos relatos sobre o futuro da tradição o futuro da dobragem o futuro preocupa-me eu acho que são inevitáveis os avanços tecnológicos e não adianta muito nós tentarmos combater a máquina eu acho que estamos ainda nos bem acho que estamos ainda nos primeiros a dar os primeiros passos nesse caminho está-se a começar a ouvir falar muito dos clientes que estão a começar a introduzir o processo automatizado no nosso trabalho eu acho que o que mais preocupa neste momento é o facto de o cliente poder achar que é suficiente que não vai ser preciso o nosso conhecimento e o nosso input acho é que nós temos de nos impor e de trabalhar com a máquina e não contra a máquina porque nós nunca vamos vencer a máquina não vai adiantar muito achas que não? acho acho que se trabalharmos com ela somos capazes de chegar a um ponto positivo de equilíbrio e de 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 existência pacífica ou seja ela ajuda-nos a nós e nós sentimos-nos satisfeitos porque o produto final acaba por por sair por sair o melhor possível mas imaginas que ou melhor sabes que neste momento é o humano que está a ajudar a máquina porque o machine learning tem que beber a informação de algum lado e portanto aquilo que até aqui temos conseguido perceber é como é na maioria deste tipo de processos não é? que são muito humanizados e que têm que passar para a máquina é o tradutor que alimenta a máquina nesta fase e o problema é esse pelo menos numa primeira fase o problema está a ser esse porque nós estamos a alimentar a máquina sem assegurarmos mais nada nós estamos a assegurar a máquina sem a certeza de que no fim vamos conseguir trabalhar com ela nós estamos a trabalhar para a máquina que um dia pode é um bocadinho o acabas por ser por alimentar um bicho que no fim acaba por te comer a ti portanto achas que falta definir essa parte acho acho que está na altura de chegarmos e dizermos esta é a nossa posição não vamos batalhar contra ela claro que não mas vamos exigir os mínimos e exigir que o nosso trabalho continue a ser valorizado e a ser recompensado da forma correta porque também e acho que não é que não é segredo nenhum estão a começar a baixar os preços por causa da tradução automatizada e tudo mais eu fiquei a saber há relativamente pouco tempo que eu achava porque eu achava que a tradução automatizada estava mais redirecionada para a legendagem e segundo percebi já está a começar a entrar também na na dobragem assusta-me um bocadinho mais não vou mentir porque acho que o processo de tradução para a dobragem acaba por ser muito menos pragmático do que o de tradução para a legendagem e aí preocupa-me um bocadinho mais mas é um bocado por aí tentarmos alimentar a máquina assegurando-nos e assegurando o nosso trabalho o nosso profissionalismo e a nossa integridade sabendo que um dia vamos ter de trabalhar com ela mais cedo ou mais tarde e não acho que vai ser assim tão mais tarde estamos já a chegar à reta final desta entrevista que conselhos é que tu gostarias de deixar para quem como tu corre por gosto continue a correr opa é não desistir eu acho eu acho que é continua a melhorar continua a querer aprender continua a tentar escavar no mercado e beber do mercado aquilo que ele tem para te dar não te deixes ficar só porque alguém te diz tipo ah há 50 cães a correr atrás desse osso ok se é o quinquagésimo primeiro e vai atrás dele porque se calhar és mesmo o que vai fazer a diferença no fim chegamos ao fim de mais um vídeo foi bom? foi fácil? foi? e subscreva o canal para mais vídeos da Pagamilha não eles cortem mas é que eu não me lembro da pergunta vai no vídeo ahahahah